Olá, pais! Olá, alunos! Hoje eu vou estar fazendo aqui com vocês um tutorial de acesso às atividades avaliativas do primeiro Pimest, tá bom? Vou estar também dando algumas informações, tá bom? E um tutorial de acesso à avaliação, tá bom? A partir da próxima terça-feira, dia 12 do 5, iniciaremos o nosso período de verificação de aprendizagem, tá certo? O aluno deverá acessar normalmente a sala de aula do grupo, onde ele encontrará uma atividade descrita como atividade avaliativa. Vai estar descrito a atividade e a data do dia, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Você vai clicar, estamos aqui na sala de aula, você vai clicar em atividades e aqui você vai visualizar uma sessão escrita atividades avaliativas, a data, tá bom? E a cada dia vai ser disponibilizada uma avaliação, tá bom? Preste bem atenção nisso aí, ó. Sugerimos que utilize essa oportunidade para primeiro acesso e confirmação do usuário e senha, tá bom? Não existe qualquer vínculo de ponto para essa realização desse teste, tá bom? Em caso de dúvidas, pedimos que nos reportem através do contato da escola, 2121-2000, ou no próprio mural da escola, tá bom? Publiquem lá que você está com alguma dúvida, seu usuário e senha, essas coisas, tá bom? Ou entrem em contato, por favor, com o 2121-2000, entre as 8h às 14h, tá certo? Esse treinamento é opcional, tá bom? E não vale nenhuma nota, tá certo? Então, verificando aqui, você vai ver uma atividade teste, você vai clicar nessa atividade, que é a atividade avaliativa, você vai encontrar o link aqui para acessar essa avaliação, tá bom? Esse link é um link que direciona você para o Fábrica de Provas, o nosso sistema de avaliação da escola, tá bom? Lembram aí do sistema Fábrica de Provas? Ele você vai acessar com seu usuário e senha, lembrando que seu usuário e senha é o número de matrícula, tá certo? E sua senha, ela foi padronizada com Sou Denizard, tá bom? Caso você tenha efetuado a troca, coloque sua nova senha, tá certo? Esqueceu a senha? Entre em contato com a escola para a gente recuperar essa senha, tá bom? Vou utilizar o meu perfil, que é um perfil diferente de vocês, tá bom? Vou colocar aqui. Ok, agora vou acessar a prova. Ele já me diz aqui que tem atividade avaliativa de teste, caso seja uma disciplina, vai mostrar aqui que é a disciplina de português, que é a disciplina de arte, que é a disciplina de geografia, tá certo? E aqui ele vai me mostrar a minha sessão, então vai mostrar também a sessão, se for de uma disciplina, ele vai mostrar a sua disciplina aqui, tá bom? E você preste bem atenção, leia todas as orientações antes de começar, tá certo? Não deixe para a última hora, por favor. Essa prova vai ser liberada às 8 da manhã e você terá até às 22 horas do mesmo dia para fazer isso, tá bom? Não deixe para a noite, não deixe para o último momento. Faça ela o mais breve possível, tá certo? Clicando em começar, você vai visualizar alternativa por alternativa, prestando bem atenção, tá bom? Indiceia sempre pela primeira questão, você vai fazer a leitura do enunciado, se tiver imagem, você vai olhar a imagem, prestar bem atenção, marcar a opção que você acha que é correto, tá bom? Vou marcar aqui qualquer uma, tá ok? Clique aqui embaixo em próxima questão, leia a alternativa também, marca aqui a alternativa que você acha correta, clique em próxima questão, novamente, você vai fazer isso até terminar a sua prova, tá bom? Conclua toda a sua prova, ao final ele vai perguntar se você quer concluir, quer finalizar, tá bom? Finalizando aqui a prova, tá certo? Ele vai informar que você deve aguardar o recebimento da resposta e aguardar a correção, tá ok? E é isso, prestem bastante atenção, tudo bem? Esse teste tem apenas 5 questões de conhecimento gerais, bem simples, apenas para treino do aluno, tá certo? Qualquer dúvida, novamente, coloquem lá no mural se vocês estão com dúvida, ou na própria atividade ali, em algum ponto que deu errado o ano de vocês, pelo celular também é bem tranquilo, funciona, tá certo? Todo mundo vai poder também fazer pelo celular. E é claro, prestem bem atenção, o nosso sistema de fábrica de provas, ele tem um reconhecimento para cola, e caso a gente seja sinalizado aí, seja verificado que o sistema identificou que houve cola, como é proposto no rendimento escolar, esses casos serão, entraremos em contato para verificar essa situação, tá certo? Prestem bem atenção, com calma, vamos fazer esse primeiro teste, tá bom? E qualquer dúvida, entrar em contato com a escola, tá certo? Até a próxima aí!